Música Empregado doméstico sem dúvida Música Quem pode ser considerado empregado doméstico? Considera-se empregado doméstico maior de 16 anos, que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Integram a categoria cozinheiro, governanta, babá, lavadeira, faxineiro, vigia, motorista particular, jardineiro, acompanhante de idosos, entre outras. O caseiro também é considerado empregado doméstico quando o sítio ou local onde exerce sua atividade não possui finalidade lucrativa. Quais são os direitos do empregado doméstico? Carteira de trabalho e previdência social devidamente anotada Salário mínimo fixado em lei e redutibilidade salarial 13º salário Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos Feriados civis e religiosos Férias de 30 dias remuneradas Férias proporcionais no término do contrato de trabalho Estabilidade no emprego em razão da gravidez Licença a gestante sem prejuízo do emprego e do salário Licença paternidade de 5 dias corridos Auxílio doença pago pelo INSS Aviso prévio de no mínimo 30 dias Aposentadoria Integração à Previdência Social Vale Transporte Fundo de garantia por tempo de serviço FGTS Benefício opcional Seguro desemprego concedido exclusivamente ao empregado incluído no FGTS A lei 11.208 Ela tornou possível que o empregador doméstico Conceda essa benesse aos trabalhadores domésticos Como? Basta que o empregador doméstico Registre o seu empregado na Caixa do Plano Federal E recolha uma só mensalidade A partir do efetivo recolhimento do FGTS Na conta vinculada ao dobreiro na Caixa do Plano Federal Isso se torna um direito adquirido E aí passa a ser devido ao longo de todo o pacto Quando extinto o contrato Por ato de vontade do empregador Ou seja, o empregado é despedido, dispensado Ele fará jus Dentro do seu rol de verbas recisórias Também ainda há multa dos 40% do FGTS E mais Ele terá direito de sacar o FGTS Bem como fará jus As parcelas do seguro desemprego Que nesse caso Serão de um salário mínimo apenas E não proporcional ao seu salário mensal E serão limitadas a três parcelas Música 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 Música